Música Usar tintas nas paredes como forma de expressão é algo que acompanha o homem há muito tempo. As cavernas da pré-história são exemplos disso. Cenas do cotidiano pintadas nas suas paredes revelam registros preciosos para a história da humanidade. As tintas nessa época eram feitas com ossos queimados, cal, terra ou mineiros em pó misturados com água ou gordura animal. As primeiras tintas datam de 40 mil anos atrás. Quando o homo sapiens fazia suas pinturas rupestres nas cavernas, utilizando no caso o óxido de ferro, que é a hematita, a goetita, que seria o vermelho, o amarelo, basicamente carvão, e alguns outros minerais para fazer as pinturas do seu dia a dia, dos animais, de um modo geral. No período que vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano, a chamada Idade Antiga, a pintura ganha novas cores e novas matérias-primas. Os egípcios, por exemplo, fabricavam as tintas com calcário, minérios de ferro e carvão, todos extraídos da terra. As suas pinturas apresentam cores variadas e intensas. No Egito, eles começaram a fazer um tipo diferente de uso de materiais, como no caso foi a primeira civilização que buscou o uso do azul, através de uma moagem de minérios, de minerais, basicamente, e ressaltando sempre as cores. Algumas cores eram estritamente usadas pelos faraós, o vermelho, por exemplo, onde você tinha, no caso do dourado, que eles fizeram a laminação, praticamente para exaltar toda a riqueza do faraó, toda a riqueza do Império Egípcio. Basicamente, são tintas que fizeram, todas extraídas ou de vegetais ou de minerais, principalmente, são aquelas que nós vemos até hoje, dentro das pirâmides, que têm uma resistência maior. Entre os anos de 1300 e 1500, no período conhecido como Renascimento, a pintura ganha novos espaços. Vários artistas e artesãos fabricavam suas próprias tintas para pintar quadros e afrescos. As receitas, nessa época, eram segredos guardados às sete chaves. Existe uma história que é famosa, que é a história do manto de Nossa Senhora. Os pintores célebres, os famosos, durante séculos usavam esse azul. Esse azul vem, depois que tem a expansão, a Europa vai buscar os pigmentos na Índia, em todos aqueles lugares que eram regiões ricas em pigmentos. Eles trazem, por exemplo, o lápis lazuli, que é uma pedra que só tinha numa determinada região do Afeganistão. E eles trazem essa pedra e, com esse lápis lazuli, os pintores vão desenvolver a tinta que vai ser usada no manto de Nossa Senhora. Até hoje, quando eles têm que fazer restauro dessas obras de arte, eles têm que buscar na mesma caverna, onde até hoje existe esse lápis lazuli lá. Nossos grandes mestres da pintura, eles tinham uma forma de diferenciação que eles buscavam através das cores. Então, eles tinham um tipo de têmpera que era usado, onde eles moíam areias, minerais, vegetais. Quando a gente pega na Capela Sistina, Michelangelo teve aí a inspiração do desenho, mas o grande segredo dele era em obter a diferenciação da cor para ressaltar a pintura que ele fez. Então, cada pintor, cada artista tinha a sua diferenciação na tinta que ele preparava. Não existia uma tinta que se comprava, então ele preparava cada uma das misturas. A Revolução Industrial do século XIX trouxe novas mudanças. As fábricas e o trabalho assalariado tomaram o lugar dos artesãos e da produção artesanal. E com o desenvolvimento industrial, foram criados equipamentos de moer e misturar tintas, que passaram a ser fabricadas em larga escala. A indústria química é ela que vai determinar a possibilidade de você ter materiais novos, materiais com maior durabilidade. Isso acontece efetivamente no final do século XIX, com toda a Revolução Industrial. No Brasil, o grande marco é os anos 50. Na década de 50, houve uma explosão da indústria. Então, começaram a surgir cores e materiais com avanço tecnológico, com maior resistência, com melhor aplicabilidade, e aí foram sendo introduzidos. Nesse sentido, inclusive, chegaram muitas empresas de tinta. Para nós termos uma ideia, na década de 30, nós tínhamos 36 empresas de tinta no Brasil. Depois, os registros da Cuiapá foram bem mais que o dobro do número de indústrias de tintas na década de 50. Hoje, graças às novas tecnologias, o mercado oferece uma infinidade de tipos de tintas. Como as opções são muitas, é preciso saber escolher. Existem três tipos de acabamento. O fosco, o acetinado e o brilhante. Sendo que o acetinado e o brilhante têm maior lavabilidade. Para mim, a tinta é mais resistente à clírica. É antimofo, né? É mais fácil limpar. E melhor de se trabalhar. A cor escura na casa, ela não traz muita luz, né? E a cor clara, não. A cor clara, a luz que entra dentro da casa é bem maior. Atualmente, os pintores têm à sua disposição uma grande diversidade de tintas e revestimentos, que trazem mais do que novas cores para os ambientes. É o caso das texturas muito usadas nos dias de hoje. A textura é indicada para as situações a partir do reboco, desempenado fino. Ou seja, ela foi desenvolvida para eliminar etapas como massa fina, massa corrida, massa acrílica e a pintura. A textura, ela forma uma película sobre a parede, que protege e decora. É uma composição de resina acrílica e hidrorepelente. Então, a água de chuva bate e escorre. Tintas antialérgicas, antimofo, tintas perfumadas são muitas as possibilidades para tratar e embelezar os ambientes. As tintas estão divididas em tintas látex, que são as base-água, as tintas, os esmaltes, as bases solventes, as massas, os seladores. Hoje, o consumidor tem mais de 5 mil cores que ele pode estar escolhendo em relação às tintas e preparando na hora. Ele tem vários tipos de efeitos, por exemplo, o efeito jeans, o efeito de mármore, com odores característicos, odores de frutas, de flores. Então, são várias características de tintas que vêm suprir esse desejo do consumidor de ter várias coisas diferentes e que ele tenha opção para que ele possa escolher. A pintura é também uma grande aliada dos arquitetos e decoradores para modificar os ambientes. A pintura é a forma ainda mais barata da gente poder mudar o ambiente, dar ele a uma cara nova. Num ambiente grande, a gente pode trabalhar com cores. Então, as cores vão atuar como um foco de atração. Então, se eu quero chamar a atenção para um determinado espaço do ambiente, se eu jogar uma cor mais escura, mais intensa, com certeza o olhar vai estar direcionado para lá. Num ambiente pequeno, para a gente conseguir ganhar uma maior amplitude, eu recomendo tons mais claros e tonalidades mais frias. Então, por exemplo, o azul é bem recomendado, o verde é bem recomendado, as tonalidades de bege são bem-vindas. Isso tudo faz com que o ambiente pareça maior. Isso para sair do convencional do branco. Aonde tem obra, tem pintor. Então, preparem os rolos, os pincéis e as tintas e mão na massa e na lixa. Boa sorte! Boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri